Oh, oh, oh Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Tanta pinha na potanca, bububum, ela balança E o de chama de malandra, ela vai se apaixonar Tanta pinha na potanca, bububum, ela balança E o de chama de malandra, ela vai se apaixonar Oh, oh, oh Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar